Aqui tá tudo bem, né? Então, pode colocar uma das suas perguntas, tá? Ok, você perguntou o que fazer quando tá super ansiosa, tá? Se você entrar no site da sangue, opa, não tô te ouvindo, não tô te ouvindo. Não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Estou vendo a boca mexendo, mas não tô ouvindo. E aqui, teoricamente, tá ligado. Ok. Ah, tá sem som. Tá. Ok. Então, o que fazer quando tá super ansiosa? Esse também é válido pra quem tá aqui no momento, né? Ok. São várias coisas, né? Mas, o que que acontece às vezes? A gente se encontra tão ansiosos, tão ansiosos, que não tem como fazer zazen. A gente tá sendo chacoalhado pela cabeça, né? Pelos pensamentos angustiados, obcecados, né? Bom, então, nessas horas, sim, podemos usar mantras. Então, quais são os mantras principais que serão mais usados no soto zen? Então, óbvio, você pode usar o famoso Omane Padme Hum, né? Do tibetano, que ninguém vai te excomungar, excomunhar, ou excomungar, como é que é a palavra? Nem, né? Ou, geralmente, a gente simplesmente orienta a fazer os três refúgios, né? Então, e você pode usar um Juzo, né? De pulso, que geralmente tem 21 contos. São variáveis, né? Mas a maioria tem 21 contos e talvez um ou dois maiorzinhos, né? Mas, simplesmente, os três refúgios, Namokie Butsu, Namokie Ho, Namokie So, seria em japonês, né? Aí, uma das versões em português, né? Por exemplo, o que nós usamos é retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sanga, mas, às vezes, por exemplo, você pode simplificar, inclusive, tomo refúgio em Buda, Dharma, Sanga, tá? O principal, nesse momento, é de dar alguma coisa para ocupar corpo e mente, tá? Então, focando essa contagem das mantras, né? Então, por exemplo, se você tem um Juzo, então, está com ele na mão e, cada vez, você puxa um dos contos, tá? Aí, você, sabendo o tamanho, quantos contos tem, em japonês, é chamado Juzo, Juzo, tá? Mas, na realidade, você pode usar qualquer tipo de, vamos dizer, de rosário. Pode até usar um rosário católico, tá? O interessante é para você ter noção de quantas vezes você está repetindo e você ir percebendo quantas repetições você precisa para ir se acalmando, tá? Ah, então, vendo que você tem um Juzo maior, isso, tá? Então, esse provavelmente tem 108 contos, né? Isso, Juzo, ok? Então, a vantagem do menor, que é pulseira, é que, realmente, você pode usar como pulseira. Então, você vai encontrar os praticantes que, realmente, andam com Juzo no pulso e, na hora de ansiedade, vão repetindo, né? Tradicionalmente, você repete os mantras sete, sete vezes, 21 vezes, 108 vezes, né? Mas, o que interessa é de estar descobrindo quantas repetições vão servir para você se trazer de volta para o fogo. Agora, não adianta você fazer na forma de tomar refúgio impuro, tomar refúgio no dharma, tomar refúgio na sangra, tomar refúgio no dharma, tomar refúgio na sangra, né? Na forma que você vai, assim, ok, é isso mesmo, Márcia, tá? Então, para a maioria das pessoas, quando a angústia está maior, realmente, recitação de mantra ajuda a trazer de volta para o fogo, né? Mas, isso ainda não te ensina a ter os pensamentos rodando na cabeça sem se envolver neles, tá? Porque, na verdade, contar, registrar mantra, você está se ocupando de outra coisa. Então, de certa forma, está se distraindo, né? Então, aí, o que podemos fazer um pouco diferente no nosso Zazen, tá? Para ajudar e estar mais perto desse, de estar deixando o pensamento lá, rodando, sem se envolver e sem ser levado por ele, né? Bom, contagem das respirações. Então, esse é o basicão, né? Então, um na inspiração, dois na expiração, três na inspiração, quatro na expiração, até chegar em dez. Se chegou em dez, retoma, partire um. E, quando percebe que viajou no pensamento, se dá os parabéns, dá um sorriso para si mesmo, relaxa e retoma a contagem a partir de uma. Para mim, também, às vezes, ajuda muito eu prestar bem atenção aos sons que tem dentro da cabeça. Chega até a ouvir um pequeno do sangue circulando dentro da cabeça. Então, de começar a me envolver, né, ouvindo os sons dentro da cabeça. Então, às vezes, isso me ajuda, sim, a não viajar nos pensamentos quando vão pintando, né? Outras técnicas que se usam nessas horas. A varredura do corpo. Então, né, começa observando os dedos dos pés. Os dedos do pé esquerdo. O sol do pé esquerdo. A planta do pé esquerdo. O tornozelo. A batata da perna esquerda. O joelho esquerdo. Vem, né, a coxa esquerda. O quadril esquerdo. Vai subindo, né? Aí, volta e pega os dedos do pé direito. A planta do pé direito. O tornozelo direito. A parte de cima do pé direito. Batata da perna direito, né? E vem subindo, vem subindo, vem subindo, né? E, quando percebe que viajou no pensamento, volta aonde estava no corpo. Tá? E é treino. É treino. Uma das coisas mais importantes é de ficar se relembrando o tempo todo. Que, para o budismo, o pensamento é só uma função mental. Ela não é uma realidade. E é uma criação da mente. E que, na verdade, não é nem você que está pensando. É a mente que está gerando pensamentos. Mas, você, 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 não é quem está dando, pensando essas coisas. É a mente. E você não é a sua mente. Você é maior que a sua mente. Fazendo sentido? Sim. Você pode usar o gata, gata, para, gata, para, sangata, bodi, suaka, 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 em japonês, né? Também, também pode usar. Entendeu? O principal, você pode, na verdade, para, de mantra, você pode até usar Coca-Cola, ou Pepsi-Cola, ou Guaraná, o que for. Ou pizza, entendeu? Ou, qualquer coisa. Não recomendo muito, mas, a verdade é que você pode usar qualquer coisa. Isso. Isso também. Eu me amo. Usa também. E isso faria muito bem para você, Bianca. Pegar como, 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 como mantra, as frases do, 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 da, da prática de, 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 de bondade amorosa. Entendeu? Então, que começa primeiro, que eu esteja em paz, de felicidade, de prosperidade, que eu esteja bem. Tá? Então, não é bem que tem frase fixa, que tem que ser exatamente do jeito que alguém fala. Então, você vai observar o que vai funcionar para você. Né? Mas, se começa com você mesmo, aí vai para, 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 pode ser gatinho, cachorrinho. Bom, na verdade, é bom pensar primeiro no gatinho, no cachorrinho, um bebê que você, que você conhece, que te desperta, esse, ah, entendeu? Então, esse coração abre, esse coração abre, a gente derrete, né, que ama, né? E na medida que a gente traz esse sentimento para o presente, aí a gente começa a imaginar transferindo esse mesmo sentimento para si mesmo. Então, primeiro a gente está pensando nesse bebê, nesse gatinho, que esteja bem, que esteja em paz, que esteja com saúde, prosperidade. E, amando a si mesmo, né, para quem tem muito auto-rejeição, é importante, esse, amando a si mesmo, aí aplica em si mesmo. Aí, aplica em alguém que você gosta, alguém com quem você se sinta bem. Aí, o terceiro é para alguém para quem você tem sentimentos neutros. Né? Né? Motorista do ônibus, ou caixa do banco, né? Alguém para quem você tem sentimentos neutros. E, por fim, para alguém com quem você sente dificuldade. Né? Alguém que você se incomoda com aquela pessoa. Né? Então, quer dizer, vai desde, primeiro lembrar de algum ser que te desperta esse, ah, né, esse derretimento do coração. Né? Aí, passa essa energia para si mesmo. Para alguém querido. Para uma pessoa neutra. E para uma pessoa com quem você sente dificuldade. Tá bom? Deixa eu ver. Deixar de usar tais artifícios necessariamente atrapalha a minha prática. Ah, ok. Não. Quando está com muita ansiedade ou raiva, não precisa ficar com a frase decorada. Lembra da essência daquela frase. É por isso que eu estou falando. Você vai experimentando, vai vendo o que funciona melhor com você. Tá? Porque você fica muito no decorado. Corre-se o risco de virar a boca para fora. Tá? E não interessa a boca para fora. Interessa alguma coisa que desperte em você. Vamos dizer, um pingo de esperança se está com ansiedade. Tá? Então, eu confio em Buri. Eu confio no Dharma. Eu confio na Sanga. Né? Então, alguma coisa que você consegue afirmar. Mas que capta o espírito de alguma coisa desses mantras tradicionais. Tá? Se quiser, pode me mandar e-mail falando coisas que você pense em usar. Mas, ao mesmo tempo, tem um detalhe, Pablo. Cuidado com o lábio rebelde. Ah, sem a declarada, eu não quero mais. Porque tem momentos que o decorado pode fazer muito bem. Tá? Mas, cuidado com o possível lado rebelde que fique. Eu vou fazer do meu jeito. Né? Tá bom? Então, considera esse lado também, por favor. Faz sentido? Tá dando para entender? Ok? Deixa eu ver o que, Márcia. Tem vezes que estamos presos no trânsito, sim. Eu olho correndo, né? Ok? E o mais engraçado, quando estou preso no trânsito, Atrasado, estou preocupado, vou atrasar. Às vezes, o mais importante é de entregar para o universo. E de repetir o que estou. Entregando para o universo. E para o universo cuidar. Né? É... Que geralmente, né? Eu procurei fazer a minha parte da melhor forma possível. Eu me esforcei. Pode ser que sim, né? Pode ser que eu me enrolei, me atrasei, me baguncei. Mas, mesmo assim, eu fiz o que eu pude. Eu fiz o meu melhor. Né? Ok? Ah... Tá bom, Pabllo. Então, a gente tem... Especialmente quando a gente fica muito ansioso, Muitas vezes, porque a gente está sendo o carrasco da gente mesmo. Tá? Eu tenho duas pessoas na sala, no momento, que adoram ser carrascos de si mesmo. Né? E isso só dá mais ansiedade. E não resolve nada. Só piora. Só deixa as coisas muito mais difíceis. Né? Por algum motivo, a gente tem uma fantasia, Até meio cultural, Que... É meio como se estivesse dizendo que, Quanto mais chicoteia, melhor corre o cavalo. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Se for um cavalo, Mais ou menos bom, Chicoteia muito, Ele vai simplesmente parar, E se recusar a fazer qualquer coisa. Né? E se é pra você ter a sua dignidade, Não é na base da chicote. Menos ainda, Auto... Auto flagelar. Amém. Então, Mais importante de todos, É realmente cultivar, Compaixão. Compaixão consigo mesmo. Compreensão consigo mesmo. Amor consigo mesmo. Inicialmente, Acha uma coisinha em si mesmo, Que você consegue dizer que tá bonito, Ou que você gosta. E tomar aquilo, De ponto de partida. Porque eu sei que tem pessoas, Que tão trajetando o corpo, Acho que o corpo tá feio, Tá gordo demais, Tá isso, aquilo, o outro. Acho que o cabelo tá horrível, Acho que faz tudo errado, Né? Que praticamente, Se deixar a pessoa falar livremente, Não vai falar que não tem nada que preste, Nela. Mas todos nós temos, Algumas coisas que prestem, Algumas coisas que não. Então, Temos as nossas qualidades, E temos os nossos defeitos. Temos os nossos pontos físicos, Bonitos. E temos os nossos pontos físicos, Menos, Menos bonitos. Tá? É, Né? Então, Né? Tá, Ah, O cor dos olhos é bonito. Então, Olhe nos pés, E eu admiro o cor dos seus olhos. Entendeu? Construi em cima do positivo, Em lugar de só estar destruindo em cima das partes que você tá rejeitando. E aos poucos começa a fazer questão de botar ponto de interrogação depois de todas aquelas críticas. Por favor. Faz sentido? Faz sentido? Márcia, Faz sentido? Tá se escondendo? Ok, Isso, Isso é algo além do que foi falado, Para caso de... Ah, Todo anotadinho, Tá bom, Entendi. Ok, Ok, Para caso de doença, Tradicionalmente, No Soto Zen, A gente usa o verso de... A tradução sempre é diferente, Eu vou checar como tá traduzido aqui, Né? O Enme Jukko Kanongyo. Ok, Aqui tá com o verso dos 10 frases da eterna compaixão. Ah, Se você baixar o livro de sutras do nosso site, Ah, Eu tá, Acho que tá na página 53. Esse é o que se usa tradicionalmente, Para casos de doença, Ah, Que alguns, Eu teria que verificar os kanjis, Para ver o que, O significado, O significado verdadeiro desse Enmei, Porque eu já vi esse título sendo traduzido como, Como de alguma coisa, Tipo, Versos para prolongar a vida, Ou para prolongar a vida, Então, Teria que ver, Tá? Ah, Mas, Por exemplo, Quando eu tava no Zen Center de Los Angeles, Ah, Pablo, Eu acho que tá tendo, O som do seu microfone, Né? A gente, Pode, Você pode falar, Se quiser, Mas, Só avisando, Tá, Obrigada, Mas, Então, Por exemplo, Quando eu tinha um membro da Sanga, Que, Ah, Não achou no livro, Ah, Acha a parte que fala, Ceramônia no Kanon Do, É o primeiro verso, Ah, Quando eu tava no Zen Center de Los Angeles, Quando algum membro da Sanga ia passar por cirurgia, Ah, Se fazia uma escala, Ah, Para poder ter alguém da Sanga, Recitando, Esse verso, Durante todo o tempo da cirurgia, Ah, Não é? Então, Se faz esses tipos de práticas, Não é? É, É, Realmente, São questões de, 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 Os pensamentos, Rodando, Mas, Voltar pro centro, Voltar pro centro, Voltar pro centro, Ok, Deixa eu, Se tá perguntando como que escreve, Tá? Então, Em, Em, Japonês, O que é que tá falando? O que é que tá falando? Antes de parar? Ah, Esqueci mesmo. Bom, A senhora falou do, Quando alguém ia fazer uma cirurgia, Que várias pessoas estavam recitando. Ah, sim. Ok. Uma das coisas principais é ele começar a entender a diferença entre a dor, então, a primeira flecha, E o sofrimento, Que seria uma segunda flecha, Autodesparado. A gente mesmo que colocou. É óbvio que ninguém quer para uma cirurgia. Ninguém quer. A gente naturalmente sente medo. Ok, eu volto já, tá? Mas, A dor, por exemplo, é ter que passar por uma cirurgia e eu sinto medo. O sofrimento, isso, a primeira flecha é a dor em si. É a situação desconfortável em si, tá? E a segunda flecha é a gente mesmo que atira contra a gente mesmo, que é o sofrimento. Então, E o sofrimento é quando eu coloco toda a minha resistência em cima da primeira flecha. Tá? E eu vou construindo as histórias em cima da primeira flecha. Porque, o que que alimenta o medo e faz o medo continuar? A história que eu estou me contando. O que que alimenta a ansiedade? A história que eu estou me contando. Porque, no medo, na ansiedade, Eu estou saindo do presente e pulando para o futuro. E para o futuro do qual eu estou fazendo uma história negativa. Tá? Aham, achou? Isso. Ah, página 40? Ah, foi o que eu falei, acho. Isso, 40. Ah, tá. Ok. Então, pelo jeito, está com outra página. Página são lá, tá? Mas o importante é que achou. Ok. Então, a coisa é que, por exemplo, vamos pegar a cirurgia. Tá? De certa forma, o que mais dói é a antecipação. A gente fica com medo, a gente fica achando que, ai, e o risco, e se eu morrer, e se der problema, o que que vai acontecer, né? Porque, a cirurgia em cima, geralmente, pô, botaram a anestesia, a gente nem vê nada. A fase de recuperação é bem desconfortável, sim. Mas, não é impossível. A fase onde a dor seria mais forte, geralmente, eles, pô, eles te enchem de remédios contra a dor. E, depois, é mais tempo, ah, de lidar com as inconveniências, né? Se tem treinos, né? Mas, por exemplo, eu tive que passar por uma cirurgia em, acho que foi 2008, alguma coisa assim, 2009. Coincidiu que a cirurgia foi, eu acho que foi dia 6 de setembro. Então, pegou o fim de semana, 7 de setembro. Pegou o feriado, 7 de setembro. Então, eu fui hospedada na casa de um dos praticantes. E os outros membros, vários membros da sangra foram e ficaram lá também, tá? Então, assim que eu recebi alto, porque, né, a cirurgia é bem cedo, de manhã. É óbvio que eu não quis sair da cama. É óbvio que eu não quis ir para o hospital. É óbvio, né? Eu sou gente como qualquer outro, né? Mas, respira fundo, entrega para o universo. Não fico fazendo viagens na cabeça e vai, tá? Eu estava com atendentes bem agradáveis, né? Então, deu para bater papo, brincar, tá? E, aí, mais um pouco, a gente apaga. Aí, a gente acordou, já vomitando. E, lá, todo aquele zonzo, né? Então, com as enfermeras verificando, checando a gente, né? E, mais um pouco, recebe alto. Neste caso, né? Então, nem houve pernoite. Então, saí, me levaram para a casa desse praticante. E, aí, começou a festa. Virou festa. Tá? Então, quer dizer, eu, sim, estava sedada. Então, dormia um pouco. Quando eu acordava, eu voltava para a sala e a gente brincava, 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 contava piadas e cantava e brincava. Mas, ficou festa. E, toda vez que acabava o gás, eu voltava para a cama, dormia mais um pouco, acordava, voltava para a sala e continuava a festa. Então, quer dizer, eu sei, com certeza, absoluta, que é possível. Tá? Então, não é porque eu tinha feito uma cirurgia, estava com aquele dreno, as coisas desagradáveis, que eu tinha que não podia estar dando risada, brincando, fazendo festa. Tá? Então, se, porventura, não tem família, não tem pessoas para ficar junto, então, pega os vídeos, pega os YouTube mais engraçados que puder, bota coisas que te ajudam a dar risada. Ou, simplesmente, faça yoga da risada. Entendeu? Então, nós passamos o fim de semana, né, que coincidiu dar o fim de semana, de feriado, e passamos o fim de semana dando risada. É óbvio, a minha recuperação foi, pá, foi super bem. Entendeu? Porque, é verdade, risada é o melhor remédio. Tá? A gente, podendo se treinar para, um, entregar para o universo. Não sou eu que controlo. Então, entregar para o universo. E, dois, achar algum jeito de poder dar risada. Não precisa nem sentir alegria. Entendeu? É por isso que eu falo em yoga de risada. Yoga de risada é que, procura na internet, em inglês, é chamado laughter yoga. Tá? E, simplesmente, você faz como um exercício. Né? Mesmo achando que não quer. Eu tenho um aluno que tem graves problemas de saúde. Ela tem uma leucemia. Né? E, acaba dando, né? Tá, tá essencialmente controlado. Mas, acaba dando, né? Tanto remédios, ataca o fígado. Ela já teve dois enfartes. Então, né? Ela tem os problemas de saúde, né? Eu dei o yoga de risada para ele, como, como, como parte do, da, da prática, né? E, em um dos comunicados, eu fiz dois comunicados por vídeo, né? Eu gravou o vídeo. E, no segundo, eu vi. Tava uma diferença total no rosto, né? Porque o primeiro tava aquele... Aquele cara de sofrimento. E o segundo já tava muito mais leve. Mas, aí, alguns tempos depois, a gente conversou, me mandou mensagem e eu percebi de novo. E, aquela energia de vítima. Tem que verificar. Aí, eu perguntei. Você tá fazendo yoga de risada? Aí, eu falo. É que eu não sinto vontade. Aí, pá. Não interessa se sente vontade ou não. Faça. É remédio. Tá? Porque, especialmente, isso é fato fisiológico. Se você faz um sorriso ao ponto de puxar os olhos, tá? Então, não é só abrir a boca, né? Eu não consigo fazer. Antigamente, eu só fazia que era só a boca que dava a sorria, mas os olhos, não. Mas, você, mesmo fingindo, né? Abra, faz o sorriso na boca e faz ele chegar nos olhos, isso já mexe com os neurotransmissores. Tá? Então, aí, como é que funciona o yoga da risada? Né? É que eu tô falando pra vocês duas. Também. Né? Então, aí, por exemplo, no YouTube, você vai achar alguns onde, então, simplesmente... Ha, 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 ho, 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 hi, 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 ha, ha, ho, 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 hi, 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 ha, ha, ho, 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 hi, 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 ha, ha, ho, ho, ho. Aí, chegou a hora que começa a ficar tão, tão absurdo, se você deixar fluir, que você começa a cair numa risada verdadeira. Ai, passou, né? Porque tá de mal humor mesmo, tá afim de sofrer, então... Aí tem os outros. E você vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo. São coisas que chegam a hora que disparam os circuitos de risada verdadeira. Especialmente se você faz com a gravação, e mais ainda, se faz no grupo, chega a hora que nem está todo mundo, qual é a frase que eu quero, rachando o bico, rolando no chão de tanto risada, porque a risada é contagiosa, tá? Possejo e risada são contagiosas, vai, tá? E um dos melhores remédios para a ansiedade crônica é cultivar a risada, mesmo sem motivo. A vida está uma tragédia nesse momento. Não estou falando tragédias verdadeiras, não vão dar risada ou ficar sabendo da morte de um pessoal querido, ou de um gatinho querido. Isso não é hora de risar. Mas, aquele dia, quebrou o carro, o chefe está no mau humor, o sistema bancário está fora do ar, deixa eu ver, o que mais? Os cachorros comeram o celular. Então, aquele dia onde a lista de coisas que deram errado está quilométrica, o melhor remédio é dar risada, propositalmente, mesmo que forçado, mas forçado até que começa, até que traz a percepção do surrealismo da situação, porque, às vezes, as situações em nossas vidas, realmente, são surrealistas. E a gente começa a perceber a comédia do absurdo da coisa. E começa a descobrir a realidade verdadeira. Eu estou tendo um problema com o meu computador principal, que está dando defeito no HD principal. Então, estamos tentando clonar para um outro HD, e vamos ver se dá certo, se não. Mas, eu acabei comentando com a pessoa que está me ajudando aí, que eu já notei, especialmente antigamente, que os computadores eram mais complicados, vamos dizer, o uso era menos amigável para o usuário, para o usuário, eu notava que aqueles dias que eu estava nervosa, brava, antes de entrar na prática, porque eu agora virei santa. Ninguém vira santa pela prática, mas que pode ficar menos brava, menos nervosa, menos ansiosa, isso sim. Mas, naquela época, eu notava que dias que eu estava mais nervosa, mais brava, mais agitada, pode crer que o computador só estava no pepino. E, muitas vezes, se eu passava por uma situação de profunda angústia, mas profunda angústia, podia até queimar algum aparelho eletrônico. Mas, o mais engraçado, naqueles dias que eu estava nervosa, brava, o computador não colaborando, se eu dava uma paradinha e, peraí, vamos respirar, eu achava um jeito de dar uma risada, mudar de assunto, mas, dá uma risada, na hora, o computador passava a funcionar normalmente, tem coisa que não dá para explicar direito. Então, rir, porque se precisar rir, é motivo de preocupação? Não, não entendi a colocação. Um neto de seis anos que trata um câncer no cérebro, puxa vida, está bem, esperamos que não volte, sim. e o melhor remédio é de ensinar ele a rir da vida. Tem um livro de um Norman Cousins, que virou um clássico, porque foi um dos primeiros, ou talvez o primeiro, que estava com uma doença grave, com um péssimo prognóstico, e isso foi um bom par de anos, vamos botar cinquenta anos nisso. Eu tenho um livro, depois eu posso até procurar, no momento estamos passando livros de cá para lá, então, no momento não tenho a menor ideia onde está, mas o que ele fez, ele pegou todos os, já tinha vídeo na época, ou filmes, acho que eram filmes ainda, mas ele arranjou todos os filmes que ele podia, dos programas de comédia norte-americanos, e ele passava o tempo todo assistindo a essas comédias, e consequentemente dando risada, dando risada, dando risada. Então, ele se colocou para estar rindo, 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 rindo. Porque, realmente, o efeito, em termos dos neurotransmissores, e os neurotransmissores, está se percebendo, considerando que todas as células do corpo tem os receptores para os neurotransmissores, entendendo isso? Então, quando você ri, ele vai produz naturalmente, por exemplo, os endorfinas, eu não sei exatamente quais são, que fazem parte do coquetel da risada, porque nunca é um só, porque são centenas de neurotransmissores, mas quando você faz o corpo estar produzindo esses neurotransmissores, eles não vão somente para o cérebro, eles vão para o corpo inteiro, tá? E é nisso que faz esses tais de curas pela fé funcionar, tá? Porque vai para todas as células do corpo, tá bom? Isso, tá? Então, realmente, voltando onde começar, a dor é inevitável, nós vamos passar por dores na vida, mas não é por isso que precisamos sofrer. Então, quanto mais a gente aprende a não entrar no sofrimento, não via a segunda flecha, quanto mais leve as primeiras flechas ficam, tá? Ao ponto que eles nem precisam incomodar tanto assim. O que incomoda é a nossa resistência, o nosso eu não quero. Deixa eu ver, às vezes, quando a gente faz companhia, alguém que está na espera, assim, no hospital, já aconteceu, um amigo puxou o mantra e as tensões se diluíram, é isso mesmo, tá? Porque, de certa forma, quando você entra usando os mantras, os mantras, por exemplo, do budismo, os refúgios, você está praticando a fé. Centramento e fé. E, de um lado, nem precisa estar acreditando. Nós vivemos numa cultura que é cincismo, né? Todo cincismo, especialmente o Pablo aqui, com certeza, né? Então, quem tem que derrubar tudo e não, 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 rebelde, dá contra, né? Então, simplesmente, faça. Faça. Experimente. Testa. Tem uma chance. Tem uma chance. Tem uma chance para a fé. Tá bom? Ok? Então, convido a turma aí para o SAMU. Tá? Se tiver mais uma pergunta, se não, isso, dá risadas, faz bem a saúde, mas acredito que ficar usando vídeos para se fazer isso, contribui para que o seu humano continue tendo humor depressivo. Não sei. Não sei. Não sei. Eu peço para você experimentar o yoga do risada, tá? Experimente. Depois vamos discutir. Tá? Porque quando vai na base de não fiz e não gostei, isso é furado. Tá bom, Pablo? Então, experimente de verdade. Tá? Suspende julgamentos, testa, e depois a gente volta a discutir, tá bom? Tá bom. Demos chance. Tá bom? Ok. Tá bom. Então, vamos encerrando, fazer o dedicatório. Tá? Que os méritos de nossa prática se estendam a todos universalmente, para que, junto com todos os seres, realizemos o caminho de vida. Muito obrigada. Obrigada, Sassim. E cuida-se bem. Senhora, comigo. Tá. Obrigada. Internautas, Tchau, tchau. E aqui da sala, vamos para o Samu, receber o Curoro Roche no sábado. Tá bom? Até domingo. Até. Até domingo, Pablo. Marcos.